Leilani Lima Nasceu para servir a Deus e ao seu propósito Jovem apaixonada por Deus e por ajudar o próximo Uma garota tímida, mas com um sorriso contagiante e que cumpriu a sua missão Deus escolhe os jovens, porque são fortes E você, Leilani, permaneceu fiel a Deus até o fim Como você diria, você pode até viver sem Jesus O problema é morrer sem Jesus Há maior felicidade em dar do que receber Você entregou seu caminho ao Senhor Salmo 37, 5 Leilani nasceu em Aracaju, Sergipe E faleceu em Aracaju, Sergipe Aos 30 anos, vítima do novo coronavírus Aos 30 anos, vítima do novo coronavírus